É muito bom estar aqui. Eu não preciso dizer o quanto eu me sinto bem aqui. Eu tenho falado em muitos lugares, por esse mundo afora. Na próxima quarta-feira, vamos de novo voltar ao Brasil e a Yara. Vamos estar por 30 dias, 30 dias e pouco, 35, realizando seminários em diferentes partes. Mas é muito bom estar aqui. Realmente, eu não posso negar que quando eu tenho o privilégio de estar nessa igreja, eu me sinto extremamente valorizado. Deus seja louvado. Pastor Sandro, volta e meia, ele repete a gratidão, mas quem fica feliz pelo convite sou eu. Eu seja louvado por isso. Uma palavrinha sobre os doentes e a nossa oração pelos doentes. É muito perigoso, nesta hora da enfermidade e da intercessão, a gente colocar em dúvida a nossa fé por causa da maneira com que esperamos que Deus haja, com que esperamos que Deus atue. E é muito importante nós aprendermos isto neste momento. No livro desejado de todas as nações, Ellen White diz que as nossas necessidades são obreiras de Deus para nos levarem ao trono da graça. Nossas necessidades são obreiras de Deus para nos levarem ao trono da graça. Então, estar em comunhão com Deus é mais importante do que aquilo pelo que pedimos. Seja cura, seja trabalho, seja relacionamentos, seja o que for. A comunhão com Ele, o contato com Ele, estar com Ele é mais importante do que aquilo pelo que oramos. Então, às vezes, as necessidades entre nós, de pessoas ligadas a nós, ou aqui a nossa comunidade, essas pessoas fazem a gente pensar na vida como ela é e intercedermos com a nossa fragilidade total diante de Deus. Este ato, o ato de orar, é o mais importante. A cura é uma decisão que Ele toma. Podemos pedir insistentemente, podemos exigir até, não tem problema nenhum, desde que estejamos submissos à ação de sua vontade. Então, muitas vezes, as pessoas se estendem com as suas enfermidades, se estendem com o seu sofrimento. E estes, com certeza, em muitos casos, os levam para mais perto de Deus. Enquanto que para outros, produzem a revolta. O que nós temos que aprender é a situação de enfermidade, ou a situação de necessidade. Não foi quem gerou a revolta na pessoa, mas era o estado que ela estava antes. Quando a situação apareceu, quando a prova apareceu, ela manifestou o que ela tinha antes. Então, as circunstâncias, diz Ellen White, não formam as pessoas, apenas revelam quem elas são. Deus ajude que, nesse momento, a gente se apegue mais a Deus. Porque apegar-se a Ele é mais importante do que a cura que buscamos. Porque a nossa vida aqui é temporária, é limitada, e tem data de validade. Inxalaque, para todos nós, essa validade se cumpra logo. Amém? Ninguém quer morrer. Mas quer a volta de Jesus, dá na mesma, um ou outro. Muitas vezes, com as crianças em casa, ainda pequenos, a gente, por causa da pergunta do mais velho, no nosso caso, da mais velha, a Cris, por causa da pergunta da mais velha, a gente contava as histórias da família, as ocorrências, enquanto não tínhamos filhos, às vezes, algumas histórias sobre a minha, a minha juventude, e a minha conversão, e a da Yara, a da mãe, e sempre a mais velha, é que os mais velhos fazem as perguntas, e os mais novos vão escutando essas histórias. Eu sou o caçula da minha casa. E eu escutei muitas histórias do meu pai, não tão repetidas quanto os mais velhos. Porque quando chegou a minha vez, eu perguntava, e eles, então, ouviam a história novamente. E uma das histórias na vida do meu pai, que marcou muito para mim, que eu nunca esqueci. E eu acho que é a razão principal pela qual eu tenho tanto medo de cobra. Eu não nego que é medo mesmo. Eu tenho, assim, quando pessoas me convidaram para visitar o Butantan, no Rio de Janeiro, eu não achei graça nenhuma ver cobra. Cada uma pior que a outra. E algumas pessoas que admiram esse réptil, diziam, olha as listras daquela, não consigo enxergar a lista, enxerga a boca. Antes de ver a lista, eu vejo a boca. Eu não gosto de ver cobras. Não gosto, e eu acho que parte é disso aí. A gente, quando pensa assim, numa picada de cobra, eu não sei se vocês já pensaram na picada de cobra. Já pensou na picada de cobra? O que vocês acham que dói mais? Uma picada de cobra ou uma mordida de cachorro? O que dói mais? O que dói mais? Uma picada de cobra ou uma mordida de cachorro? A mordida de cachorro, muitas vezes mais. Só que dificilmente a mordida de um cachorro vai matá-lo. Eventualmente, se o cachorro estiver contaminado e você tiver que tomar umas injeções, você vai sofrer por 21 dias tomando injeções para poder prevenir a raiva, mas é só a picada das injeções que vai te incomodar. Mas a picada de cobra com certeza é suave. Primeiro que o dente é bem fininho. Segundo que ela dá uma mordida tão rápida que não dá para perceber. Ela fala, é mais rápido do que a injeção que o enfermeiro dá em você. É bem rápido mesmo. O problema é o que ela injeta em você. O problema são a agonia da morte, é a agonia da morte o sofrimento que acompanha a pessoa que é picada por uma cobra venenosa, por exemplo. Como eu disse, eu tenho medo de cobras. Quando me disseram, essa aí, a cauda, não sei de que jeito, é comprida, longa, ela não é venenosa. Não quero nem saber, eu mato todas. Eu mato todas. Vai que ela vira, depois de grande, ela vira venenosa. Eu não sei, eu já vou matando, porque enquanto eu posso, eu tenho que pegar. Mas, meu pai gostava muito de caçar. Inclusive, nos ensinou a caçar, quando nós éramos a molecada toda com ele. Mas, quando ele era novo, meu pai casou com 21 anos de idade. Eu sei que, quando aconteceu isso para ele, ele e a minha mãe só tinham a nossa irmã mais velha. Então, meu pai devia ter, provavelmente, em torno de uns 22 ou 23 anos de idade, quando aconteceu isso com ele. Ele estava indo em uma caçada, junto com dois amigos, e, infelizmente, ele era o terceiro da fila, os dois iam na frente, ele ia atrás. Existe uma cobra no Brasil chamada jararaca. É uma cobra altamente venenosa e grande, extremamente perigosa. Meu pai, quando passaram os dois, eles provocaram a cobra. e, quando ele passou, ele levou a picada exatamente no calcanhar, na parte superior do calcanhar, na verdade. Ela pegou um pouquinho para cima. Ele tinha uma bota, mas a picada dela pegou acima da bota. Ela pegou e meu pai, ele disse para mim, para nós, no caso, ele contou, eu senti uma queimação, ele disse. Não sentiu dor, ele não sentiu agonia, ele sentiu uma queimação. E ele virou, e, quando ele virou, ela já saiu, se mandou correndo. E ele gritou para os dois amigos, os dois amigos pararam, eles fizeram um torniquete na perna dele, amarraram rapidamente no meio do mato, imaginem, no meio do mato, correram na casa mais próxima que encontraram, pegaram um cavalo, levaram meu pai, meu pai quase morreu. Ele realmente só foi protegido por Deus, em primeiro lugar, e porque eles fizeram um torniquete muito forte, a ponto de estar quase dando gangrena na perna dele, de tão fechada que ficou. Então, eles cortaram realmente a circulação, e isso protegeu a vida dele. Quando nós lemos a Bíblia, eu não sei quantos de vocês pensaram nisso, nós, quando lemos a Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3, leiam comigo, por favor, porque o nosso tema hoje é amar é um sacrifício. Qual é o tema? Ok, respondeu esse lado, agora esse lado aqui, qual é o tema mesmo? Amar é um sacrifício. Muito obrigado pela sua voz, muito bom. No capítulo 3 do Gênesis, nós temos lido esse texto na concentração do fato de que Jesus vence. Eu, pelo menos, tenho lido com essa visão de que, capítulo 3, verso 15, a Bíblia diz, porém, inimizade entre você, a gente já sabe que você é a serpente, porém, inimizade entre você, a serpente e a mulher, entre a sua descendência, ou seja, a descendência da serpente e o descendente da mulher, no singular. Então, a palavra de Deus diz assim, este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça e você, a serpente, lhe ferirá o calcanhar. Então, em virtude de que uma mordida de cachorro dói mais do que a picada de uma cobra, nós somos capazes de valorizar mais o momento da mordida, o estrago que faz. Geralmente, o cão, quando morde, ele rasga, ele morde e arranca pedaços. Minha irmã tinha quase 18 anos de idade e um vizinho nosso tinha um pastor alemão, grande, amigável, mas bravo, amigo de todos nós. Mas, esse cachorro, no momento em que meu pai chegou de viagem, já também, meu pai era motorista de caminhão, quando ele chegou de viagem, a minha irmã estava brincando com ele, mas, quando meu pai desceu do caminhão, ela fez um gesto muito violento, de alegria, e esse cachorro, não sei por que cargas d'águas, pulou nela e mordeu na parte superior da sua boca. mordeu com tanta força que ele cortou toda a parte superior do lábio que virou para baixo. Atrás da queda, o lábio, a parte superior da boca ficou presa pelo lábio, pela pele do lábio, que é uma pele frágil, e todos os dentes dela nós enxergávamos, foi um quadro horroroso, eu tinha 5 anos de idade, foi a coisa mais drástica que aconteceu na minha vida como criança. A minha irmã sofreu várias cirurgias e até depois de adulta, como naquela época não tinha boas cirurgias plásticas até depois de adulta. Ela sempre tinha um certo complexo daquela boca e ela tinha uma raiva contida daquele cachorro do que aconteceu com ela. O dano no momento do ataque de um cachorro, o dano é maior do que o dano causado pela picada de uma cobra. E eu acho que é por isso que quando nós lemos, pelo menos quando eu lia, eu não dava tanta importância para a picada da cobra no calcanhar de Jesus nesse símbolo, nessa linguagem simbólica. Mas não é coisa pequena, não é coisa pequena mesmo, é algo grande o que ia acontecer com essa picada no pé, no calcanhar dele. Era uma coisa grande, tanto que se meu pai não tivesse sido socorrido com urgência, não tivesse feito um grande torniquete, hoje eu não estaria contando esta história, eu estaria dizendo perdi meu pai antes de nascer, não, não teria nascido, agora que eu lembrei, era sua filha mais velha, eu não teria nascido, eu não teria nascido, por causa de uma simples picada de cobra que segundo ele não doeu nada, apenas sentiu uma queimadura, uma queimação que é a penetração do veneno no seu sangue, na sua pele. Mas aqui no versículo 15 diz assim, este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. prestem bem atenção, a nossa experiência cristã é de dar ênfase sobre o Jesus pisar a cabeça da serpente, o texto da Bíblia diz que ele pisou a cabeça da serpente não quando ele morreu na cruz, Jesus pisou na cabeça da serpente quando ele aceitou a cruz, Jesus aceitou a cruz em três fases, a primeira fase foi na intercessão constante, diária, que ele fazia ao pai e muitas noites que passou na montanha. Jesus não estava tão interessado em orar para que as pessoas ouvissem o seu evangelho, mas que ele estivesse forte para transmitir o tempo todo. Jesus orava por si o tempo todo, enquanto orou por nós também, como disse para Pedro que orou por ele. Mas quando Jesus desceu do monte e tomou decisões extremamente sérias, como a escolha dos discípulos, o enfrentamento do problema da mulher que ia ser apedrejada, todos esses momentos Jesus havia passado a noite em oração. Ele não havia orado pela mulher pecadora, ele não havia orado, ele orou por si e tendo orado por si foi habilitado por Deus a realizar uma obra difícil naquele dia. Mas nós, se nós pararmos para pensar da experiência de Jesus e a nossa, nós passaremos mais tempo convivendo com a picada da serpente do que com a pisada na cabeça dela. Porque Jesus pisou na cabeça dela representando a vitória dele sobre ela, mas ainda não é a nossa vitória. A vitória de Jesus sobre a cabeça da serpente não garante a sua vitória permanente. A vitória de Jesus sobre a serpente nesta fase depende da sua vitória sobre a luta que você tem com o pecado que está dentro de você a cada dia. A vitória de Jesus é garantia total se você chegar com perseverança até o final. Se você não chegar à garantia de Jesus não significa nada para você. Porque na sua vontade Deus não tem interferência. E é por isso que o tema de hoje nos deve fazer refletir sobre o que leva realmente eu precisar sacrificar alguma coisa. Em 2006, eu atendi numa emergência extremamente grave, matrimonial, um casal na Flórida. Muito bem financeiramente o casal, ambos, ela tinha uma atividade profissional, ele tinha dele, ela já havia se separado dele por causa desse incidente que eu fui socorrer, ela já havia se separado e voltado ao Brasil, ficou lá aproximadamente 40 dias, mas em função da insistência dele, ela voltou mediante a condição de que ele se submetesse a uma ajuda terapêutica e eu estive lá com eles. Aquele homem estava preso em muito dinheiro, tinha muito dinheiro, o negócio dele ia muito bem, ele já tinha no Brasil, eu tenho a impressão que naquela época umas duas ou três casas compradas com dinheiro ganho aqui nos Estados Unidos e aqui nos Estados Unidos ele tinha naquela época a casa em que morava em mais duas e em 2007 para 2008 veio a recessão financeira nos Estados Unidos ele perdeu todas as casas que tinha nos Estados Unidos eles tinham só carro de marca cara BMW, Mercedes esses carros mais caros eles perderam as casas perderam os carros e perderam o casamento naquela ocasião em 2006 a situação foi contornada em 2008 os problemas da relação se agravaram voltaram como uma pessoa coloca tanta dedicação para colocar o dinheiro onde ele colocou me ajudem se você está sentado aqui e você tem um alvo na sua vida na América de fazer um pé de meia e até a bota junto no Brasil você tem uma coisa que você tem que fazer duas coisas que você tem que fazer com certeza me ajudem por favor você quer juntar um bom dinheiro e você quer guardar um bom investimento na sua vida no Brasil ou aqui nos Estados Unidos você terá que fazer com certeza no mínimo duas coisas me ajudem por favor o que você vai ter que fazer número um você vai ter que trabalhar muito porque na América trabalhou ganha não tem emprego aqui não tem essa de estou com dor de dente fica em casa três dias e depois meu salário está garantido não parou para de ganhar trabalhou ganha então para juntar um bom dinheiro você vai ter que trabalhar duro segunda coisa você vai ter que trabalhar muito segunda coisa eu tenho um alvo de construir propriedades de juntar dinheiro eu vou trabalhar muito segunda coisa eu vou viver com sacrifício estou certo ou errado a pessoa que está esnobando comendo em restaurante várias vezes por semana e bons restaurantes aqui nos Estados Unidos e comendo todo dia fora porque no trabalho não tem outro jeito comprando carros novos e tudo quanto é coisa nova que tem no mercado roupa sapato calçados ele a esposa e os filhos estão comprando essa pessoa vai fazer uma reunião vai reunir recursos mesmo que trabalhe muito vai reunir recursos com certeza não você tem que fazer as duas coisas você tem que trabalhar muito e o que mais? e economizar muito você tem que sacrificar gostos você tem que sacrificar gostos por uma preferência qual é a preferência? formar um grande capital em imóveis ou em algum objeto que se valorize muito para eu poder trabalhar muito eu tenho que amar aquilo que eu quero fazer para eu sacrificar o gosto de uma roupa nova e como é bom pôr roupa nova como é gostoso especialmente aquela que encaixa no seu corpo é muito legal tira aquela que já está apertadinha e põe a outra ou tira aquela que ficou folgada e põe uma apertadinha que você está perdendo peso olha que legal tem motivo de alegria nessa terra que não é brincadeira então você para você sacrificar desculpem para você poder desfrutar do que você ama mais você sacrifica outra coisa portanto você ama menos não tem como você fazer sacrifício sem amor eu amo o dinheiro em propriedades portanto eu amo menos o dinheiro no meu vestuário eu amo menos o conforto de ir ao restaurante que quiser no dia que quiser comer quanto quiser a comida que eu quiser eu vou ter que sacrificar um para poder ter o outro estou amando um mais do que o outro aquele homem amou muito os seus bens o seu trabalho se dedicou a isso e sacrificou a sua relação com a sua esposa deixou de devotar a ela declarações que a fizessem se sentir importante ele sacrificou o seu casamento há três há três semanas atrás um casal fez contato comigo eles não são membros de igreja nenhuma aliás eles não têm religião nenhuma e os dois se separaram na história deles duas vezes já no passado e agora estavam separados e se reconciliaram fazia aproximadamente dez dias e ela ainda estava em dúvida tem filhos envolvidos ela ainda estava em dúvida se ficava ou não quando escutei a história dos dois eu falei não é possível eu ajudá-los sem chance ele bebe todos os dias bebida alcoólica e no fim de semana capricha todos os dias ele disse pra mim que bebe pelo menos três cervejas e falei eu fico eu fico muito nervoso se eu não bebo mas você precisa ver que coisa impressionante ele falou eu tomo uma e já começo a melhorar na segunda eu fico quase bom na terceira eu fico ótimo olha que legal então ele vai ter que continuar bebendo e eu não vou poder ajudá-lo eu falei o problema é o seguinte o meu trabalho se concentra na ação de Deus naqueles que eu ajudo porque é no poder de Deus que há a manutenção do que eu posso ensinar se eu ensinar e você entender e você fizer eu tenho certeza que a sua vida muda só que ela não dura ela só durará se Deus estiver na sua vida e com bebida alcoólica Deus não está porque o mesmo lugar que a bebida ocupa Deus ocupa e a Bíblia diz que não pode servir a dois senhores o seu cérebro está com a bebida alcoólica não está com Jesus o seu cérebro está com Jesus não pode estar com a bebida alcoólica e ela ele disse assim e ela se nem perguntou pra ela ainda ela dança todo fim de semana e ela gosta de dançar eu olhei pra ela e falei eu gosto mesmo eu falei mas casada ela falou não é só quando eu fico chateada com ele que eu quero dançar aí ele falou que nada então você fica chateada a vida inteira porque você dança toda a vida toda 20 semanas você quer dançar eu falei então vejam como não dá mesmo você dançando e ele bebendo isso aí vai dar um problema danado pra mim eu não vou poder não, não por favor ajude a gente não, é o seguinte eu só posso ajudá-los se eu estiverem dispostos a colocar a vida nas mãos de Deus ele falou eu estou disposto vocês sabem o que é isso? ele falou não então como é que você está disposto? ele falou o que se me disser eu faço eu falei você não sabe o que eu estou te dizendo mas eu estou disposto o que você vai fazer com a sua bebida alcoólica? ele falou se eu precisar deixá-la eu deixo hoje pra salvar o meu casamento amor ele está declarando amor por uma coisa mais do que a outra eu pergunto e vocês me respondem aquele homem da declaração o que ele fez? ele amava ou até ama talvez eu não sei onde ele está agora mas ele amava ou não amava a bebida alcoólica? ele não se preocupa ele sabia eu falei você sabia que a bebida alcoólica faz mal pra sua saúde? ele falou eu sei eu sei mas deve ser um nível muito pequeno porque o que eu gosto é mais do que eu sofro olha que coisa ele dava respostas boas pra mim ele foi honesto ele falou assim deve ser uma coisa pequena porque então ele estava disposto agora a abrir mão por que ele estava disposto? porque ele teria que amar mais alguém do que aquilo que ele tinha agora não existe amor sem sacrifício não existe amor sem sacrifício e ela disse pra mim na hora não tenho certeza se eu quero a restauração porque ele foi muito violento quando ele bebe ele bate em mim ele falou nunca fiz coisa grave eu nunca quebrei nada nela ele falou eu só peguei no pescoço e joguei no chão mas eu nunca quebrei nada dela graças a Deus não quebrou o pescoço porque ele pegou mesmo ele pegou mesmo e jogou no chão ele falou fiz isso pra ela calar a boca ela fica ela fica me atazanando até que eu pego no pescoço dela aperto no braço jogo na cama espremo no chão só isso mas eu nunca bati nela não dei um soco nada falando de maneira séria pra mim e ela falou por causa dessa violência eu não sei se eu quero bom, se você não quer então você decide e depois eu vejo se eu posso ajudá-los ou não mas até o fim daquela mesma sessão ela disse quer saber eu estou disposta a abrir mão do baile de hoje em diante eu não vou mais se pra isso eu puder salvar o meu casamento e a minha família eles não conhecem a Jesus ainda primeira fala que eu fiz de Jesus pra eles foi nessa semana que passou que foi a segunda vez que nos encontramos a primeira coisa que eu disse pra aquela mulher eu não estou preocupado se você vai frequentar uma igreja ou não mas eu estou extremamente preocupado se você vai estar em condições de controlar a sua natureza ou não e o controle da sua natureza é proporcional à permanência de Jesus na sua mente no seu coração na sua consciência isso existe uma maneira todas as manhãs você levantar e estudar a Bíblia antes de sair pro seu trabalho você tem que gastar no mínimo 15 minutos lendo meditadamente quando eu falo ela falou não sei ler a Bíblia você vai aprender agora você pega um dos três livros dei três livros sugestivos não todos um deles João provérbios ou o livro do Romano Paulo aos Romanos escolhe um e você medita você vai ler não mais que dez versículos vai repetir versículos e vai repetir isso durante 15 minutos e várias vezes sua mente vai devagar e você volta e fala pro Senhor me perdoe que minha mente devagou e quando você estiver orando a sua mente vai devagar você vai dizer Senhor me perdoa que já devagou de novo na oração falou nossa é assim falei é assim quando fui falar com ele graças a Deus ele estava sóbrio naquele dia não tomou as duas nem as três conversei com ele dei a mesma referência a mesma responsabilidade ele quer fazer e eu já disse pra ele eu não tenho dúvida da sua sinceridade eu tenho certeza da sua incapacidade de sustentar a palavra que você está dando se Deus não estiver dentro de você duas pessoas que nunca ouviram sobre Jesus nunca estudaram a Bíblia mas entenderam que pra poder mudar de vida tem que fazer sacrifício nós temos uma visão que é verdadeira que para a salvação e isto é verdadeiro para a salvação sacrifício só qual? para a salvação sacrifício que vale só repetindo para a salvação sacrifício que vale só tem um qual é? só o de Cristo só o de Jesus não tem outro e os salmistas dizem sacrifícios Davi diz isso sacrifício não pediste ele diz não adianta sacrifício para a sua salvação não adianta sacrifício só Jesus mas como resultado da salvação a sua vida será de sacrifício como foi a minha e de muitos que tinham gostos prazeres e hábitos que tiveram que abrir mão para poder tornar a sua vida um novo hábito e isto é sacrifício agora imagine então os nossos relacionamentos por exemplo a coisa mais fácil para nós dentro de uma igreja é sentar do outro lado da fileira se tiver alguém aqui sentado que eu realmente não engulo eu não suporto uma pessoa aqui dentro e eu digo na minha cabeça ele é hipócrita eu não suporto gente hipócrita então vou ficar longe dele até inclusive alguns deles voltam mais pra igreja tem gente lá fora dizendo eu não vou por causa dos hipócritas e eu tenho perguntado pra essa pessoa qual a vantagem de você dizer eu não quero estar lá pra não ser hipócrita e sabendo o que você sabe estando aqui fora sendo hipócrita então a coisa mais fácil aqui é você sentar do outro lado da fila se tem alguém que você não gosta uma coisa eu te garanto pra você aceitar esta pessoa a palavra é aceitar pra você aceitar esta pessoa como ela é tem que haver sacrifício qual é o sacrifício me ajude por favor eu aceitar uma pessoa que me incomoda aqui cuja personalidade eu não gosto cujas manias eu não suporto cujo jeito de ser me incomoda como é que eu faço pra aceitar esta pessoa eu preciso sacrificar o meu gosto o meu gosto do jeito que eu gosto não será o jeito que ela vai fazer e eu não tenho que preservar o meu gosto o meu jeito pra que possa aceitar o dela no qual ela talvez esteja presa é o caso então do filho para com o pai é mais comum preste atenção nisto é mais comum filhos e filhas rejeitarem o pai ou a mãe ou os dois pelas manias que não gostam do que pais rejeitarem filhos mas também a paz rejeitando filhos por causa das manias que tem o jeito de ser vem da sua natureza herdada a acentuação do seu jeito de ser é pela prática que é o seu caráter então se eu quero ajudar o meu filho que tem uma tendência a uma mania que me incomoda que me irrita eu não posso ir de frente a isso porque nele é uma tendência ele não faz isso por escolha não fazer ele pode fazer por escolha não fazer ele pode decidir por escolha mas fazer não é por escolha fazer é por instinto é por impulso é por tendência prestem bem atenção nesse detalhe ao fazer o que eu tenho na minha natureza eu não preciso me esforçar faz parte de mim para eu não fazer o que é da minha natureza eu preciso me esforçar e para eu me esforçar eu preciso fazer sacrifício e para eu fazer sacrifício eu preciso amar então eu pai que tenho um filho chato que tenho um filho crica eu tenho um filho teimoso eu tenho um filho problemático eu preciso ir na direção desse filho com mais amor do que eu vou para com os outros porque eu preciso amá-lo de uma maneira tão intensa que ele motivado pelo meu amor queira fazer sacrifício o sacrifício de controlar o que ele faz que eu não gosto ou que é prejudicial os seus relacionamentos para ele se sacrificar eu preciso me sacrificar mas no lado inverso é mais difícil porque nenhum filho está interessado em se sacrificar para aceitar o pai em se sacrificar para aceitar a mãe porque ele considera que a responsabilidade do adulto ajudar o pequeno é a responsabilidade do pai e da mãe fazer os gostos dos filhos essa é a concepção natural da criança natural é por isso que não tem mandamento pai ame seus filhos mas tem mandamento filho honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o seu Deus te dá então suportar o pai no sentido de aguentar não suportar no sentido americano do inglês mas suportar no sentido de aguentar para eu aguentar o meu pai eu preciso amá-lo e para amar o meu pai eu preciso sacrificar o que eu gosto que ele não faz ou o que ele faz que eu não gosto eu preciso sacrificar o meu gosto seja não gostando do que ele faz ou gostando do que eu faço que ele não deixa eu fazer a experiência da salvação segundo Jesus passa pelo amor sem amor não há salvação ponto vamos por favor para o livro para entendermos Gênesis 3 versículo 15 vamos ler o que está registrado no livro de Isaías Isaías no capítulo 53 é um capítulo inteiro dedicado ao sacrifício de Jesus mas eu vou somente ler alguns trechos para nós podemos refletir meditar verso 4 falando de Jesus certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades sobre si ele levou as nossas doenças contudo nós o considerávamos castigado por Deus por Deus atingido e afligido verso 5 mas ele foi traspassado por nossas transgressões foi esmagado por nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados verso 6 todos nós tal qual ovelhas nos desviamos cada um de nós segundo o seu próprio caminho e o senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós esse senhor aqui é Jeová na tradução original hebraica Jeová fez cair sobre ele sobre quem sobre quem Jesus olhem por favor o versículo 10 contudo olhem só foi da vontade do senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer e embora o senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa ele verá a sua prole e prolongará os seus dias e a vontade do senhor prosperará em suas mãos verso 11 depois de sofrimento de sua alma ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento meu servo justo justificará muito e levará a iniquidade deles na verdade na entrega de Jesus há dois sacrifícios o sacrifício do pai em dar o filho e o sacrifício do filho em dar-se a si mesmo na discussão com os fariseus no capítulo 8 de João Jesus disse para eles ninguém toma minha vida eu eu dou pela minha própria vontade ninguém toma toda vez que eu digo para um pai ou uma mãe ou para um marido ou uma esposa quando eu digo faça assim com seu filho ou faça isso pela sua esposa se esta pessoa escuta esta declaração minha como se fosse uma ordem e esta pessoa faz geralmente dá errado quando ele faz seguindo a minha recomendação como uma ordem geralmente dá errado porque toda vez que a pessoa escuta você dizer meu filho faça isso que vai dar certo o que a pessoa espera que dê certo segundo o seu gosto ou seja eu vou fazer e o outro também vai fazer não é você vai fazer você vai gostar do que fez a bíblia diz que ele viu o resultado da sua obra ficou satisfeito nós sabemos que Jesus morreu sem ter uma entrega concreta e real de nenhum dos seus discípulos o único homem o único ser humano que declarou amor por Jesus e aceitou sua salvação foi o ladrão na cruz o único nem João que muita gente cita mas João ficou no pé da cruz ficou com pena dele Jesus era amigo dele ele amava Jesus como um amigo mas ele não o via como Deus nem como salvador ele não viu que a vida dele dependesse de Jesus ele queria continuar ouvindo Jesus ele queria continuar ouvindo seus sermões ele queria ouvir ouvindo sua sabedoria Maria estava admirada escutou do anjo que ele salvaria o mundo com a morte de Jesus Maria ficou decepcionada Maria estava chorando a perda do seu filho tanto que ele deu a ela o conforto e disse homem aí está tua mãe mulher aí está teu filho ele deu um filho adotivo para ela para cuidar dela nessas alturas José já era morto ela estava sozinha e ele foi o seu tutor seu cuidador e ela dele mas eles não estavam ligados a ele por salvação mas como é que ele viu o resultado da sua obra a entrega dele é o resultado a vida dele é o resultado e todos aqueles que já haviam morrido foram representados no monte da transfiguração foram representados por Moisés que chegou para ele e disse a minha vida depende da sua no monte da transfiguração e Elias representou todos os vivos que estarão em pé na presença do Senhor quando ele vier e disse ele a minha vida eu subi num carro de fogo por amor a tua graça e sacrifício ele viu o resultado da sua obra não realizada nos seus dias mas a confiança que ele tinha no poder do pai na sua providência porque ali ele era humano até que tenha ressuscitado quando ele ressuscitou ele recuperou as suas honras de Deus e de rei do universo Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 o versículo 5 que é um dos mais conhecidos em nossas leituras bíblicas diz seja a atitude de vocês tendem em voz o mesmo sentimento seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus não considerou ser igual a Deus antes sacrificou-se esvaziou-se diz o verso 7 assim mesmo vindo a ser servo e como servo semelhante aos homens e verso 8 sendo encontrado em figura humana humilhou-se a si mesmo até a morte morte de cruz isso é sacrifício Hebreus capítulo 10 Hebreus capítulo 10 o versículo 8 diz assim por isso quando Cristo veio ao mundo disse sacrifício e oferta não quisesse mas um corpo me preparaste verso 6 de holocausto e oferta pelo pecado não te agradasse então eu disse aqui estou no livro aqui estou no livro está escrito ao meu respeito vim para fazer a tua vontade ó Deus olha o que vem em seguida primeiro ele disse sacrifício verso 8 primeiro ele disse sacrifício e oferta de holocaustos de pecados não quisesse nem deles te agradasse porque foram feitos segundo a natureza segundo a lei então o verso 9 acrescentou aqui estou vim para fazer a tua vontade ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo verso 10 pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus oferecido uma vez por todas o sacrifício de Jesus produz promove a santificação nossa a nossa santificação é realizada pelo nosso sacrifício quando eu abdico do que gosto eu estou me santificando eu estou me aperfeiçoando quando um homem ou uma mulher no casamento quando um pai ou uma mãe no relacionamento familiar sacrifica o que tem o que gosta para atingir o outro isto é amor mesmo que o outro não valorize mesmo que o outro não reconheça mesmo que o outro não retribua isto é amor eu quero deixar bem claro para todos nós nesta manhã as obras do amor jamais serão desperdiçadas vou repetir as obras do amor jamais serão desperdiçadas Jesus morreu para que quantos fossem salvos por favor essa resposta é simples Jesus morreu para que quantos fossem salvos todos quantos serão salvos em todas as eras da existência humana quantos maioria ou minoria sempre minoria o fato da maioria rejeitar o seu sacrifício está a obra do amor desperdiçada não porque ela está valorizada naquele que a fez ele em primeiro lugar e todo aquele que aceitar será por ela beneficiado só isso quando eu amo a minha esposa eu dou amor de verdade ainda que ela não receba eu estou realizando um bem dentro de mim porque estou sacrificando o que o meu egoísmo pediria e o amor diz cala a boca egoísmo e aqui vamos nós ajudando de novo aqui vamos nós fazendo de novo aqui vou eu sacrificando de novo aqui vou eu fazendo de novo o fato de eu fazer isso não deve ser considerado como um atributo valorizado pela resposta do outro mas pelo ato de fazê-lo quando eu venço o meu egoísmo a vitória do amor já aconteceu não importa o que aconteça com o outro não importa o que resulte do que eu fiz eu tenho uma necessidade gigante de matar o meu eu e nisto eu tenho que sacrificar o meu jeito de ser tem um jeito meu que é natural em mim que a minha esposa meu marido meu filho tem que aceitar ótimo mas se esse meu jeito de ser incomodo ao outro eu tenho que me dar conta de que eu tenho que sacrificar esse meu jeito e não permitir que ele tome conta e me manifestar de modo diferente por amor a ela por amor a ele por amor ao meu filho eu tenho um filho mais difícil eu vou ter que me sacrificar mais por ele eu tenho um filho mais fácil não vai exigir quase sacrifício de mim o amor ele exige sacrifício então ele não existe não é verdadeiro só que o meu sacrifício ele não garante a minha salvação eu não chego diante de Deus com uma sacola com uma cesta de sacrifícios e digo senhor olha o que eu fiz eu abri mão da bebida alcoólica seja lá do que for eu não gritei quando eu queria gritar eu não chutei quando eu queria chutar eu não roubei quando pensei em roubar eu não forniquei não pratiquei sexo fora do casamento fiz tudo isso senhor olha bem pra mim tenho direito ou não tenho ele vai dizer não tenho porque nada disso me garante salvação isso me garante benefícios no desenvolvimento do meu caráter eu desfruto disso porque controlar o meu eu é uma vitória que somente aquele que experimenta sabe valorizar em si mesmo ela é a benção não os resultados Efésios capítulo 2 verso 1 em diante vocês estavam em suas transgressões vocês estavam em suas transgressões e pecados verso 2 nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem presente século presente mundo e também seguiam o príncipe do poder do ar o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência verso 3 anteriormente todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa natureza tinha sacrifício nisso ou não sacrifício ou não nenhum sacrifício seguindo seguindo os desejos e pensamentos nossos como os outros éramos por natureza merecedores da ira verso 4 todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou deu-nos a vida com Cristo quando nada quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça somos salvos Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que iam de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vocês é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie porque somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos eu não realizo as obras para ser salvo mas depois de salvo eu realizo as obras eu não realizo as obras para ser salvo mas depois de salvo eu realizo as obras naturalmente e é ou não quando eu sou salvo eu pratico as obras que devem ser praticadas naturalmente sim ou não e é ou não não muita gente espera que sim fui batizado agora vou gostar das coisas de Deus não você vai gostar quando você sacrificar as que você gosta que são contrárias a ele e quando você passar a amar as que são favoráveis a ele é um sacrifício permanente eu vou continuar sacrificando o meu eu até Jesus voltar eu vou continuar sendo provocado pela minha esposa meu filho minha filha meu pai minha mãe minha esposa meu marido eu vou continuar sendo provocado por aqueles que vivem comigo naquilo que eu tenho de mais difícil para vencer e eu vou ter que sacrificar a cada dia de novo porque é no sacrifício que o amor se manifesta vivo não mais eu vamos lá vivo não mais eu e o viver que agora tenho na carne e vivo pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim é uma cadeia é um exemplo ele morreu se entregou por mim eu morro e me entrego pelo Vander pela Yara pelos amigos pelos meus familiares eu me entrego quando quando no dia do batismo não no dia do batismo é o celo mas eu vou ter que fazer isso quando Kleber todos os dias porque todos os dias a minha natureza está lá batendo a porta o amor dura quanto tempo Coríntios 13 diz o amor jamais acaba a gente pisa na bola mesmo depois de ter aceito a Jesus e feito a coisa certa a gente tropeça com as pessoas que vivem na nossa casa sim ou não isso mata o amor? mas naquele momento nego o amor o que que prova que é amor que ainda permanece dentro de mim é que eu fico triste porque fiz e eu peço perdão para a pessoa que eu fiz e eu luto para não fazer de novo porque o amor insiste comigo volta onde você estava e vence essa tendência que incomoda o outro pode até não ser errada mas incomoda o outro e pelo amor ao outro você faz isso só que quando você faz isso se na verdade transforma muda aperfeiçoa o seu caráter amar é um sacrifício e eu estou convidando você nessa manhã a se sacrificar se você fizer um sacrifício sem amor você vai cansar e vai me abominar mas que droga que eu tinha que escutar aquilo lá que agora estou me sentindo mas fiz essa porcaria e não adiantou nada então não faça mas com certeza se você amar você vai se sacrificar e quando não der nenhum resultado para você imediato você vai dizer pelo menos eu amei que Deus te ajude ame cker ame bek ame mam ame Na 1.453, com amor no lar, vamos ficar todos de pé e valorizarmos a mensagem que ouvimos com este hino também que une o tema que ouvimos nesta manhã. Amém. A projeção, 453. Amém. 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 consciência, aguentem-se, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor os perdoa, acima de tudo, porém, previstam-se do amor, que é o elo da perfeição, você quer fazer isso hoje? Tem um filho problemático, tem uma filha difícil, tem um marido difícil, uma esposa difícil, um amigo difícil, alguém da igreja difícil, põe na sua cabeça essa pessoa agora e diga assim, eu quero me sacrificar para amá-la, eu quero sacrificar o que gosto para amá-lo, eu quero sacrificar o que penso para entendê-lo, é por esses que eu quero orar, quem quer sacrificar alguma coisa? Pai querido, em nossa humanidade, somos tomados pelo egoísmo e pelo prazer próprio, nossos gostos estão ligados às nossas tendências, é o teu amor, só o teu amor, que coloca dentro de nós, a preferência pelos outros, para sacrificar o que nós tanto gostamos, dá-nos a graça da humildade, da superação de nossas tendências, para que em nós a glória do teu nome e o fruto do teu espírito apareçam para glorificar a ti como nosso sudeus e criador. Obrigado por esta manhã, pela oportunidade desta reflexão e ajuda-nos a fazer o sacrifício certo, que vem do teu amor dentro de nós, em Cristo Jesus. Amém. Em paz eu vou, ouvi a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz. Achei abrigo em sua casa, em paz eu vou, ouvi a voz de Deus, em paz eu vou, ouvi a voz de Deus, em paz eu vou, ouvi a voz de Deus. Em sua casa, em paz eu vou, ouvi a voz de Deus, em paz eu vou, ouvi a voz de Deus, em paz eu vou, ouvi a voz de Deus. E aí Amém.